Bora, 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 chat. Ô chat, alguém clipou aquele susto no Ghost, mano? Eu quero fazer um compilado de sustinho pro YouTube, velho. Mas é embaçado achar susto, hein, mano. Vocês tem que clipar o sustinho tudo aí. Demo, você tem um sorriso lindo, sabe? Obrigado, Hazard. Tamo junto, velho. Muito obrigado. Cobur se sente inveja de quem? De mim? E aí, matador, tudo bem? Caralho, motoqueiro fantasma. Chega né, irmão? E aí, feng? Que bom, matador. Eu não gosto de jogar no celular, ô... Dozinho. E dozinho. Ah, ia, você tá trollando, ô Billy. Bampusso, pampusso. Bampusso. Foi horrível ter tomado esse hit, velho. Eu vou acampar essa pallet, não tem escolha, não. Ah, ele tá atravessando a pallet. Ah, ele tá atravessando a pallet. Cadê ele, velho? Ele sumiu. Ele me achou de novo? Ele sumiu. Boa noite, Tássia. Tudo bem? E aí, tchocatchoca? Nossa, irmão. Fudeu, velho. Ai, é foda, velho. Nossa, senhora, velho. Piu! Ai, meu Deus. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Deu sim, velho. Tение, 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 tение. Tá perdido aí, irmão, Billy. Ai, não dá, velho. Eu não aguento essas coisas. Eu achei que ele ia pelo outro lado. Ai, meu gostinho. Eu não aguento o Billy, velho. Ai, não dá. Esse boneco é muito bom, velho. Esse boneco errando hit é a melhor coisa que tem nesse jogo, velho. Qual mapa eu mais gosto de lupar? Qualquer um, velho. Ai, mano. Não aguento, velho. Que engraçado, velho. Ai. Que isso? Sai! Vai, Lua. Doença. A Lua derrubou tudo ali, velho. O que ela derrubou aqui, mano? O jogo contra a Billy é bom demais. Primeira vez aqui. Cris de risos. E aí, Stragonoff. Tudo bem, mano? Eu me destabilizo toda vez com esse ataque cardíaco. Ai, mano. Eu não aguento, velho. Muito bom. O Billy. O Billy. O Billy eu tenho uma... Eu não consigo, mano. Segurar quando é o Billy, velho. É muito engraçado esse boneco manco errando hit, velho. Pelo menos ela não deitou no teclado. Não. Para de chegar na princesa. Vamos buscar ela aqui, velho. Essa capeta. Olha como ele vai, mano. Ele vai fechar a janelinha. Tudo bem. É o louco, mano. Teve gankzão, velho. O que ele vai girar? Ele vai desistir, mano. Ele vai na outra pessoa. Muito obrigado, Tomalok. Muito obrigado, meu lindo. Obrigado pela raid. Quem chegou pelo Tomalok, sejam todos muito bem-vindos. Puxem a cadeira, sentem no chão, peguem a pó como curtir a live. Fica preso, então, bobo. Esse boneco, velho. Esse boneco, velho. Ele voltando, velho. Ai, não tem como, velho. É muito engraçado. Ai, eu enrosquei, velho. Ai, mano. Ele é muito da hora, esse boneco. Zé, eu já dei meu primeiro sustinho. Eu aprendi com você. Que da hora, eu brito. Show de bola. Ai, eu vou de basement, mano. Muito obrigado, Traps, pelo host. Tamo junto, mano. Eu tô morto, chat. Não sai daqui, mas não. Ai, Billy. Muito gostoso jogar contra você, mano. Não, nunca mais eu saio daqui, velho. Meu Deus, tem um cara aqui no armário. Me salva. Fang, please. Fang. Vem, Fang. Fang, corre. Boa, Fang. Vem, Fang. Eu confio em você, por favor. Só me puxa, Fang. Eu tenho DS, eu dou um jeito, vai. Boa, Fang. Jogou demais. Melhor do time. Disparado, velho. Queria ter uma lanterna agora, velho. Eu vou tancar pra esse cara, mano. Eu tenho um breakball e desce. Ele não vai conseguir colocar no gancho. Ele não vai. Nossa, o cara tá curando muito rápido. Olha aí, olha aí que ele não conseguiu. Aí ele cagou pro portão, né, velho. É uma lenda. Ó, o Billy não foi campeiro, toma. Guys, quem puder dar um... Dá um SH no Tom aí, velho. Ele que deu o raid, né? Pra galera poder seguir a live dele lá e dar uma moral. Ô, vai lá, mano. Vai lá assistir o BBB, Dolce. Tamo junto, velho. Não, eu fui curado no chão, mano. Quando você é curado, o seu DS não reseta. Só quando você se cura. Ou quando você cura alguém. Né? Ô, tamo junto. Toma. Fico feliz, mano. Ih, rapaz. A marretada dele. Ai, mano. Tô bom, velho. Ele é argentino. Você falou que ele tava lagado, velho. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto